Ao contrário do vídeo da manhã, aqui vocês podem ver que estão com 4 skins, já que uma foi desclassificada, né? Então, né? Plágios e plágios. Sabe quando você pega uma roupinha de um boneco e coloca no outro? É mais ou menos isso que aconteceu. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Nenxanxia e Awake, porque dessa vez a gente vai fazer a apresentação do Albafica, vocês vão conferir a gameplay dele e o que eu achei desse buff, tá? Então, eu vou apresentar replays aqui, porque tá travando, não sei nem se as replays estão travando também. E é isso, ó, essas duas aqui era pra eu vencer, se eu não me engano, mas o que aconteceu? Ui, tá travando, tá travando, o emulador tá travando, tá um inferno esse emulador meu e o servidor chinês, beleza? Inclusive, se você quiser ver mais informações sobre o concurso da skin, sobre o porquê que o Abel poderá aparecer no jogo, o próximo cavaleiro, o link nos comentários que é o vídeo anterior e não esqueça de participar dos eventos de Natal também, hein, galera? Então, bora lá, a gente tá aqui na primeira gameplay do meu primeiro time, esse aqui foi até o final, pelo menos, tá? Eu tô usando o combinho de Lune mais o Albafica, o Albafica agora que recebeu aí três buffs, né? Inclusive, eu vou falar, que eu esqueci de falar, né, pulei aqui, o que que ele faz. Mas eu apresentei de manhã, mas vou apresentei de novo pra quem não viu. Olha só, com o Lune, ele vai dar um ataque em Ares, beleza. Voltou o queimador em todo mundo, ele tá de Jacinto aqui também. Então, ele vai diminuir o dano dos inimigos, então, o objetivo dele é diminuir o dano dos inimigos, não deixar o Tanatos perigoso. Olha a quantidade de veneno que ele já aplicou aqui, ó, quatro, 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 dois... Aqui é o combinho de Shun, tá, com ele, que é fantástico também, e ela adianta aqui o Hada. Ó, já aplicou aqui, ó, o veneno... Ó, tá vendo aqui, ó, o nosso amigão, já vai virar Sagramento na rodada três. Ele vai virar Sagramento, todo mundo já vai virar Sagramento na rodada três também, tá? Agora, quando ele tá no... No final, eu vou falar a sugestão de upskill aí pra vocês. Mas agora ele tá com o buff, que quando... Que quando ele tá assim, ele tá aplicando toda vez que ele atacar, ou mais, ele ganha o buff de ataque, tá vendo? O buff de ataque aqui, eu acho que aquele é buff de ataque. Algum aí é buff. Olha lá, esse três aqui, ó, o três é o buff de ataque. Olha o dano do Tanatos. Esperando o ridículo. Faleceu pelo Sagramento. Agora vamos dar um pausa aí, ó. O que sobreviveu a todo mundo do Sagramento, ó. Só que ali já faleceu. Olha só, como o abafo... Ele vai ser muito bom com o Dupturno. Faleceu o Milo. Faleceu. Ah, o abafo foi um DPS. Ele não é o DPS, mas ele fez alguém aqui falecer mesmo assim, tá, galera? Não vai receber duplo turno ali, ó. O Lune vai ser muito buffado. Lembrando que o Lune tá nas minhas apostas, que em breve vai receber também um novo CR. O Ophel não consegue causar dano no time, porque o abafo arrebentou ele com Jacinta aqui também, que pra mim vai ser o melhor cosmo pra ele, tá? E aqui a gente finaliza o nosso adversário. Deixa eu mostrar aqui o buff do albafo também. Pra quem não viu o vídeo da manhã, vou dar um resumão aqui, tá? Sobre o buff do albafo. Ó, aqui então, ele vai ter o multiplicador de dano, a probabilidade 100% já no level 3, e no level 4, level 5, ele tem buff de ataque. 10%, 20%, eu não sei se vai fazer muita diferença. O bar fica o mínimo, é, level 3 aqui, tá? Se puder pôr um 4, 5, beleza. Aí tem que ver o tanto de dano que ele vai causar, mas você tá vendo, 60% no level 5, né, velho? Vai buffar 20% é nada, deixa eu buffar tipo 1.000%. A skill 2 dele também foi buffada, tem que tá no level 4. Aqui é toda vez que o inimigo tiver 5 veneno pra transformar em sangramento, então, pra garantir que transforma em sangramento, e ele, no flop, né, no dano dele, que é o único dano que ele vai causar é depois que ele aplicar o 5 envenenamento, tá? Ataque base dele. Só se tiver algum reforço, como é o Lune, né, por exemplo, aí ele tá dando lá a queimadura e tal, mas, enfim, ele vai ter 100% no level 4, e aqui, no level 4, quando transformar o 5, transformar o veneno em sangramento, ele já aplica 1 veneno no inimigo. No level 5, ele aplica 2 venenos no inimigo. É legal ter level 5, obviamente, mas o mínimo é que eu recomendo o level 4. Aqui é o level 5, tá? E aqui é a vibe do Camus, toda vez que o inimigo agir, ganha 1 veneno. Simples assim. Lembrando que aqui ele também tem a chance, toda vez que o inimigo acerta ele, ele dobra o efeito de redução de ataque do inimigo, na redução de dano, mas aí é 100% também já, desde o level 1, tá? E aqui também, ele tem aqui o recuperar vida, ele recupera 20% da vida dele, com revive, tá? Esse segundo, 20%, que vai até 60%. O primeiro aqui é o dano que ele vai causar, se eu não me engano, e o terceiro aqui é o multiplicador de dano extra que ele causa para cada veneno em campo, tá? Que ele estoura todos os venenos, se eu não me engano, e eu nem fiz isso, e ele aumenta o seu dano, tá? Então, bora lá, para a nossa segunda gameplay. Na segunda gameplay, eu estou sem duplo turno, ele fica bem menos efetivo, mas não tanto, mas ele vai ficar menos efetivo. Eu coloquei aqui com o Shiryu divino, que é um monstro do contra-ataque, então, se os inimigos estão atacando o seu time, e eles não estão causando dano, Shiryu está causando dano no inimigo. Achei muito da hora, esse combinho aí também. Temos o Ofeu para causar dano passivamente aqui também, jogar a vida do adversário aos poucos. Eu estou sem cura aqui, né? Deixei o Shiryu para ser o nosso curandeiro aqui. O final da gameplay vai, quando tiver para vencer, vai sumir, né? Mas enfim, aqui temos uma Saori, eu vou aplicar no máximo dois venenos nela, mas três, né? No caso, que ele começa com todo mundo. Você vai ver que a Saori não vai curar tanto, então, por isso que eu selecionei essa gameplay aqui também. A Saori não incomoda tanto o Ofeu e tal. Por enquanto, ainda está com o Ofeu bloqueando a cura, né? Lembrando que, ela vai ter que dar muito mais cura ainda, porque a cura dela é ainda menor, então, o Ofeu vai bloquear por mais tempo, porque a Saori está curando menos, né? Alto contra-ataque aí do Shiryu. No Yoga Divino, o Shiryu vai sofrer, né? Ele até vai mudar o seu alvo ali, depois dessa. E ele vai no Shiryu. E uma coisa que a gente vai descobrir agora, não sei se vocês já sabiam, mas o Shiryu, ele aplica o Shield mesmo no Skiff, velho. Que loucura. Olha, a Saori não consegue curar. Ela já está com 4 veneno agora, como vocês podem ver. E aí, acabou. Ai, que inferno, hein? Então, beleza. Vamos reiniciar a rodada 2 aqui, né? Para a terceira vez. Então, o foco dessa luta aqui, com o nosso adversário, jogou bem, bem mal mesmo, é ver que a cura da Saori, ela fica muito... Ah, sabe quando você está causando dano no inimigo, e a Saori cura tudo de novo? O Abafika está aí, para prejudicar que isso aconteça, né? Então, a primeira vibe foi, a potencial que ele pode ter como causador de dano, mas, fica... Tipo, não fica... Ou poderia dizer assim, apenas limitado a isso. O foco do Abafika mesmo, vai ser mais como o anti-fura dos metas atuais, e também como... Como é que fala, gente? Esqueci agora. Como o redutor de dano do inimigo. Eu acho que ele vai combinar muito com o curandeiro, por exemplo. Aqui ele ficou bem da hora, com o Shiryu Divino. Provavelmente, quem não gostou do Abafika, não vai ser esse buff, que a League descavou, né? Provavelmente, mas vocês viram que eu ia ganhar ali, de boa, acho, né? Não sei se o Milo, o Milo não ia fazer o meu Abafika falecer, não. Meu Shiryu iria arrebentar a cara dele. Quem não gostou do Abafika, antigamente, não vai gostar dessa vez. Quem gostou do Abafika, anteriormente, igual eu, eu gostei demais do Abafika, vai gostar ainda mais, porque agora ele ficou mais barato de se upar, né, galera? Então, isso aí é outra vibe. Espero que não trave de novo aqui, deixa eu colocar velocidade 2. Aqui é aquela primeira compa do Tapinha também, que eu acho que o Abafika vai combar muito com o M.M. e o nosso amigo, ó, tá no outro lado aqui, ó. O M.M. e Artemis, né, time de Tapinha aí. Ele facilita também a ativação do M.M.I.L.O. Então, é quase certo que ele vai ativar aí, talvez, 2 pontos meridiano. Repare que na vez do M.I.L.O., tá certo? Repare que o inimigo aqui, ele... Vamos reiniciar, né, porque travou novamente, e cada reiniciada demora uns 4 minutos nesse jogo. Então, voltamos aqui novamente, né, lembrando que ele já aplica aqui, por exemplo, acho que na rodada 1, né, ele já aplica 3 selos, e isso dá, o que, 18% de redução de dano e 60% de redução de cura, ou seria, tipo, 20% de 80, que depois seria 64, que já iria mais 20%, não sei como que fica a vibe da cura aqui. Eu acho que um combo que vai ser bem da hora, que eu posso até trazer um vídeo posteriormente, né, é do Albáfrica, os combos que ele pode utilizar, né, eu acho que ele vai ser muito bom pra time com cura. Ele vai ser um reforço de time de cura, porque ele vai ser um time, ele vai servir pra aumentar a sobrevivência. Pra que que você põe a Saori no seu time? Pro seu time não falecer. O Albáfrica vai ser isso, você coloca o Albáfrica pro seu time demorar a falecer, ou que você vença antes que chegue esse momento, ó, que você vença antes que chegue esse momento. Aí, se você tiver uma cura, vai melhorar ainda mais. Então, ele vai com vibe demais pra essa galera aqui da Shield, com o CR do Shun M.M., né, que, nossa, ele quer travar novamente. Então, o Albáfrica, ele vai ser essa vibe, tá? É uma vibe totalmente diferente, uma vibe que o Chris não trouxe pro meta, que eu acho que o Albáfrica vai trazer aí pro meta. Tem muitos jogadores que não estão botando fé no Albáfrica. Vamos ver, né? Eu estou botando fé que ele possa ser útil, e, ó, muito jogador, ele poderá aparecer no Jamiel mais que o Gestalt, inclusive, né, que, nossa, o Gestalt é como se fosse uma última referência também, né? Mas eu acho que ele vai ser melhor do que o Gestalt pela sua singularidade e estratégia de gameplay. Olha só, aqui eu acho que já vai, daqui a pouco vai se conectar, e, olha, o Morfeu não consegue eliminar o time, velho. O Morfeu não está conseguindo, e olha que eu estou com o Milo Divino nessa formação, e o cara não está conseguindo eliminar. Eu estou sem cura, né? Eu tenho a cura pife ali da Artemis. O único que cura mesmo ali é somente o nosso Afrodite, né? E vai ser delícia também, né? Aí ele resetou, olha só, resetou pra... por causa do sangramento, né? Então, continuamos aí na mitagem ainda, ó. Vamos voltar aí pro aquecimento novamente. Resetou ele, colocam veneno em todo mundo novamente, né? E aí, desconectou, né? Quer dizer, travou. Não é que desconecta, é que travou. Como vocês estão podendo ver nesse vídeo. Tá difícil só gravar vídeo aqui no servidor chinês. Então, galera, esse aí foi o novo Albafka, né? Ele ficou mais barato, mas eu acredito que ele não ficou top, igual todo mundo, vai esperar pra ele ganhar esse jogo sozinho, igual é o Tanatos, porque a galera quer que venha o Tanatos aí, quer personagem de 40 livros, enfim. Eu trouxe pra uma estratégia diferenciada, gostei muito, tô bem... tô bem hypado aí de ver como que ele vai sair do método, querendo... tá querendo começar a usar Minos só por causa da Saori. Vamos ver se o Albafka faça eu voltar de jogar de XUMMM, principalmente com o CR de XUMMM, que, né, quando sair, vai ter gameplay dele aqui também. E amanhã vai ter vídeo de invocações do Albafka, eu acho que ele vai chegar amanhã e a gente se vê amanhã dando tiro no Albafka pra ver se ele vai entrar na conta pra gente trazer mais conteúdo jogando com ele, ou a gente só vai trazer conteúdo dele no PVP de Duas Galácticas e do Jamiel, que eu pretendo trazer também avaliando o desempenho dele pra vocês, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, esse aí é o Albafka versão final, espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, esclarecido aí se você vai ficar animado com ele ou não, ah, isso aqui ainda não é uma review, vou esperar ele mais nos duelos galácticos e tal, no Jamiel, pra eu trazer uma review quando for lançado no global, e a gente se vê no próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho